A gente tá acostumado com livros de desenho desse jeito aqui, a gente cresceu com esses caras aprendendo a desenhar. Mas depois de um tempo, depois dos anos 90, comecinho do 2000, ninguém mais fez algum livro didático de desenho. Pelo menos aqui no Brasil, porque lá fora, várias editoras fazem um material com uma qualidade monstruosa, pesadão, com páginas grossinhas, tudo colorido, tudo bonitinho. E aí vem a pergunta, por que ninguém fez? É, pois é, demorou, mas saiu. Eu fiz, eu fiz. E aí, gente, beleza? Aqui é o Bruno Lima, professor de desenho digital e ilustrador. Já fiz arte pra muita coisa, desde empresas famosas como Tokstok, Áudio, Unilever, até trabalhei com o mercado de desenhos didáticos. Então eu já fiz muita arte pra uns livros que talvez você tenha lido na escola. Dependendo da sua idade. Eu sempre adorei ensinar, e como eu trabalhei com o mercado didático, né, seja ilustrando, ilustras pra livros, como diagramando livros, tudo se uniu com esse projeto, que é o Desenhando Cabeças, Rostos e Expressões. O meu primeiro livro, onde eu vou te ensinar como desenhar essa parte de cima do rosto, com tantos elementos. É uma partezinha pequena, mas tem tanta coisa que acontece aqui que você não tem noção. A pré-venda começou agora, porém o livro só vai sair no meio de março. Pois é, você já adquire agora, ganha uns bônus, né, como mais de 40 minutos de um conteúdo prático gravado por mim, né, ensinando aquilo que eu mostrei no livro escrito, eu vou te ensinar em vídeo. Praticamente um mini curso, né, pra quem pegar o livro na pré-venda. Além também de você pegar esse papercraft maravilhoso dessa cabeça gigantesca aqui, pra você treinar luz e sombra, né. Eu sempre faço esses paralelos com fundamento de desenho, com plano, né, falo das importâncias, e ter uma coisa dessa vai te ajudar pra caramba pra você treinar. Meu, o livro tá super completo e eu indico ele pra tantas pessoas que estão começando a desenhar agora, quanto aquelas que já desenham. Então eu falo desde as bases, como eu comentei, como desenhar a cabeça de frente, de lado, de perfil, de trás e tudo mais. Falo também dos elementos do rosto, então um capítulo inteiro falando sobre olhos, boca, nariz, orelha. Como desenhar cabelo, como desenhar expressões faciais também. E idades também, né, desde desenhar um bebê até um velho. O cara tá muito completo e muito bonito. Se você me acompanha nas redes sociais, você já sabe que eu tô postando vídeos falando desse livro há um tempo, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo pra você acompanhar. E tá sendo praticamente um projeto autoral, porque eu tô escrevendo os textos, eu tô ilustrando e tem mais de 700 ilustrações nesse livro que eu fiz, e eu tô diagramando também. Então assim, é um filho que eu tô fazendo aqui e eu tô muito feliz desse negócio tá nascendo, né, do livro tá saindo finalmente. E você que tá acompanhando aqueles vídeos, você já viu como é que tá sendo o processo da criação, como é que eu tô fazendo as ilustrações. Cara, eu tô abordando tudo sobre a criação desse livro. Então tá sendo bem legal de acompanhar. Bom, eu peço encarecidamente que você entre aqui na descrição desse vídeo e clique no link da editora Crass, porque só nesse site, só na Crass, você vai conseguir adquirir esse livro de desenhando cabeças, rostos e expressões. Mas mesmo sem compromisso, dá uma olhada lá no link, é só pra você conhecer um pouquinho mais do livro, porque eu tenho certeza que você vai gostar. E eu tenho orgulho de dizer que esse livro, essa coisa que a gente tá produzindo, não foi feito ainda por nenhum brasileiro. A qualidade de tudo, do material, das artes, dos textos, não foi feito no material impresso didático. Com ilustrações super recentes que conversam com a geração atual e um texto muito fácil de ser lido e entendido. Bom, eu espero de coração que vocês gostem dessa ideia, desse projeto. Acompanhe o canal, porque tem muito vídeo que eu vou fazer ainda pra falar desse livro. Meu, tem muita coisa, ele tá muito legal. Enfim, dá uma olhada aqui na descrição. Valeu!